Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Segundou ainda na energia de The Last of Us. A gente nem dorme direito, né? Nem dorme direito, gente. A gente só fala de The Last of Us, só pensa em The Last of Us, só vê post de The Last of Us. Inclusive, galera que estava aqui na live do primeiro episódio, postei a foto com Gilberto, hein? Nossa, o público ativo aqui. Nosso amigo funguinho. Nosso fungo instalador que protagonizou o primeiro episódio de The Last of Us. E, aparentemente, as críticas estão super positivas, reações super incríveis. Já convido todo mundo aqui a dar um pulo lá no nosso Instagram, arroba Crisipanda. E caso você não tenha assistido nossa live reaction do filme sobre o gameplay do primeiro jogo, vou deixar o link aqui na descrição. E se você também não assistiu nossa live sobre o primeiro episódio, vou deixar o link aqui na descrição. A gente estava emocionado, né, Crisiqueira? Sim. Acho que tudo referente do The Last of Us está deixando a gente muito emocionado. Muito. Não sei se isso é positivo ou negativo. Acho positivo. Mas a queda é maior, né? É só ter a consciência que se cair, cai esta tela no chão. De cara no chão. Já cai fungado. Tudo no chão, né? Bom, hoje a gente vai assistir o teaser que saiu ontem, logo depois do episódio. Isso. Com algumas cenas dos próximos episódios e discutir um pouquinho aqui junto com vocês. Mas antes, quero agradecer a galera da Taberna. Todos os conteúdos de coberturas especiais aqui do nosso canal. E todos os outros conteúdos também. são um patrocínio da Taberna. Grupo de apoiadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho e que mensalmente apoiam o nosso conteúdo. Se você curte o nosso trabalho e quer fazer parte da Taberna, o link está aqui na descrição e passando sempre aqui na tela. Apoie lá pelo Catarse. Seremos muito gratos pelo seu apoio. Esse mês, a galera que assinar vai receber, especialmente a partir do Plano Prata, está tudo explicado lá no Catarse, o postal de The Last of Us com a nossa arte da Arte Gabi Fernandes. Maravilhosa. E é isso, Fundamentes. Vamos assistir ao teaser? Vamos, Crescer, queira! Bora lá, então. Bora lá. Eita, que já começa estalando, hein? O barulhinho. É difícil? Eita, eita! Pesado! Não é pra mim, não mais. Opa! Como assim? Não, é dos próximos episódios. Ah, não é dos semana que vem, não? Não. Ah, até porque esse daí... Eita! Eita! Caramba! Tu viu a Rose? Não! De... Ah! Gente! Aquele grandão é o Guaiacu, não é? Nossa! Nossa, é muito impressionante, né? É muito impressionante. E é aquilo, né? Quando a gente viu o primeiro trailer, a gente ficou... Ah, eles devem ter escolhido as cenas, conversam com o jogo, e que tem ali cenas que a galera quer muito ver. Sim. E aí a gente ficou, com certeza é isso. Mas aí a gente viu o primeiro episódio, viu que 90% é isso. Tá. A gente precisa definir, Crisiquiera, o que vai aparecer no próximo episódio, o que não vai aparecer. Vamos assistir em câmera lenta? Vamos. Isso daí eu acho que é próximo episódio. Também acho que é. Ó, tá vendo um bichinho indo lá, ó? É, acho que já é na energia... Aí, temos a pés. Eles estão ali no início da jornada deles, talvez aí o... Só é um pedaço do monstro, por isso que ela chega perto, ó. É... Que coisa horrível. Fungado. Tá afundado. Tá afundado. Aí é uma conversa dela com o Joe sobre... Que é no próximo episódio também. Ser difícil ou não matar alguém, já que foram pessoas um dia, né? Lá no apartamento dele. Mas aí a gente não conhece pessoas. Exato. Não, eles já saíram do apartamento, eles já estão andando, lembra? Não, aquela conversa ali é dentro do apartamento dele por causa do papel de parede. Ah. Eu gravei qual é o papel de parede. O papel de parede. Gente, eu amei esse cenário. É. Pronto. Vamos parar aqui. Isso daí eu não acho que é no próximo episódio. Isso aqui é sujeira pra gente assistir. Isso daí é cataclique de fã emocionada. Essa daí é o Riley, pra quem não conhece. E no primeiro episódio rolou a citação da Marlene quando ela tá sentadinha conversando que é a líder dos vagalumes, pra quem ainda tá perdido no tempo e espaço. Quando ela tá sentadinha conversando com a nossa querida Ellie, ela fala, né? Eu sou a Marlene, a líder dos vagalumes. E aí ela fala assim, ah, então você é uma terrorista. Isso. Aí a Marlene fala, a Riley era uma terrorista também? A Riley é essa aqui. Essa é a Riley citada pela Marlene. Só falaremos isso até agora, pra não dar spoiler pra galera que não conhece o jogo tipo a gente, que é muito gamer, com licença. A gente não é gamer, nada. A gente é na alma, sim. Algumas pessoas falaram que quase não foi comentado sobre a mordida da Ellie. Isso. Que tá curadinha. Tá curadinha. E aqui nessa cena, a mordida é recente, ó. Ela fala que aquela mordida, ela fala no primeiro episódio, foi há três semanas atrás. Isso. Ela fala, isso aqui foi há três semanas e tá assim, ó. Olha como eu tô sensa. Tanto o Tess quanto o Joe ficam desconfiados, mas botam fé no que a menininha fala. Exatamente. E agora temos aí a mordida de fato e o desespero da Ellie quando descobre que foi mordida. Aí a questão é, vão mostrar flashes sobre a mordida pra explicar melhor sobre a mordida, já que te explicaram muito pouco? Você não pode? Você acha que entra no próximo episódio? Eu acho que não vai explicar. Eu acho que eles bem podem salpicar de flashbacks, Chris. Não acho que... Não? Acho que pode ser. Com respeito ao posicionamento deles, se eles fizerem isso. Sim. Mas acho um posicionamento burro. Isso. Porque eu acho que não é o momento de falar de Riley. Você quer que venha lá no inverno? Eu quero que venha no inverno. Entendi. Pra quem não sabe... Você tá apegada a... A DLC, por exemplo. Agora que eu sei a palavra DLC... Você tá apegada ao filme que a gente viu. Meu anjo, agora que eu sei o que é DLC, Left Behind, pipipipopopó, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sou essa pessoa que bota o monóculo e defende a cronologia. Isso. Olha só, pra quem tá perdido no tempo e espaço, o jogo é dividido em estações. É. Então ele começa no verão, isso. E ele termina na primavera. E é isso que eu vou falar pra vocês. A missão dele, a gente tem que lembrar que o Joe e a Tess tem que levar L pra esse lugar aqui, ó. É onde a galera do Vagalume vai estar. Certo? Certo. Então é legal eles te mostraram isso porque tá igual ao jogo. Igual. Igual. Ridiculamente igual. Dá até ranço. De tão igual que tá. Porque parece print do jogo isso aí. Parece. Não parece? Parece. Tá ridículo. Tá lindo. Uma raiva. E essa é a Tess maravilhosa conversando. E eles ainda tão aí, ó, fugindo, se escondendo. Porque é uma jornada, né, gente? Eles vão percorrer, literalmente, o país com pessoas infectadas pra todos os lados. Lembrando que não são zumbis, são pessoas infectadas. É. Olha a frase. Você não é imune a ser dilacerada. É isso. Então eles já colocam uma parada aqui que não foi explicada. É. Se a ferida dela curou em três semanas e ela não virou um zumbi, ele já assumiu que ela é imune. Não é zumbi. Isso. Infectados. Ela não pode ficar infectada. Não, mas ela é imune à infecção. Isso é óbvio. Ela não teve a infecção. Não teve. Mas ela pode morrer, né, Jovem? Não tá imune a morrer. Exato. Basicamente é isso. É o Jovem explicando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Exato. Ainda mais quando tu tem uma pessoa irritante, teimosa do teu lado, conhecida como ela. Olha essa nojeira deste bumbo. Você acha que aparece o instalador no próximo episódio? Sim. Eita, Brasil. Eu acho que sim. A gente precisa ter uns bichos, né? Já teve gente reclamando que teve pouca gente infectada no primeiro episódio? É. A vontade é ir na casa de cada um e falar, faz melhor então. Vai lá você ser infectado. Exatamente. Tô essa pessoa, hein? Tô militante essa pessoa esquisita aqui. Aqui, ó, você viu quem é que tá estourando o portão? Não. Ó, tem aqui a cena. Eu acho que é o Bill. Hum, o Buffalo Bill. É. Bora, Bill. Mas eu não acho que apareça no próximo episódio. Essa cena eu não acho que... Não, eu acho que Bill é terceiro episódio. Eu também. Terceirão. Ele estourou. E aí, Bill conversando com o Frank. Quem é Bill, quem é Frank? A série vai contar pra vocês. É, mas é tão bom. Mas gostei da energia Bill e Frank. Pra galera do jogo, tipo, ah, gente. É. Teve uma galera que achava que o ator que tá fazendo Frank durante o teaser era o grande inimigo do inverno. Ah, não. Entendeu? É o Frank. É. É o Frank Frank. Frank Frank. Frank Frank e blusinha esquisita. Exatamente. Blusinha ridícula. Isso. Que eu usaria, né? Flashbacks do passado, ó. Festão, todos comemoram e briga. Ah, isso aqui é inverno com certeza. Isso é no inverno já, ó. Foi gravado lá no Canadá. Isso. Que lindo, né? Lindo demais. Você ficaria feliz de morar num ambiente que tem uma montanha nevada dessa ao fundo? Eu ficaria visualmente feliz, mas fisicamente desconfortável. Depende. Você pode usar uma roupa mega confortável. Não tem como. Que você não sinta frio. Não tem como muito. Não tem como. Não tem como as pessoas vivem nesses lugares. E aí, são pessoas que se acostumaram ali. Mas eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, entendi. É o extremo oposto do inferno. Entendeu? Festival das Luzes de 2003. Ah, olha. Que tá aqui na placa. Foi onde ficou parado no tempo mesmo. Parou no tempo. 20 anos parado. É uma cidade fantasma sem fantasma. Isso. Como cavalos. É. A gente sabe que existe um apego a cavalos. Existe um apego a cavalos. Vamos lá. Tom! Tom! Tanto tempo depois. Olha, ele olhando pro relógio. Ai, gente, hein? Ah, o Tom fechando o portão. Ai, Tomizinho. E aí, temos o nosso... Bye a Cuba. Vários flashes de vários momentos. Mas assim, eu acho que no próximo episódio, a gente vai perseguir a jornada inicial dessa história. Porque a gente não pode esquecer que são nove episódios. Sim. Então tem uma longa história. Ó, outro ponto que reclamaram muito é sobre o Joel não tá tão agressivo quanto ele ia no jogo. Eu acho que vem aí a agressividade do Joel ainda. Você percebeu o detalhe dessa cena? São os pés do Joel. Aham. Olha o que cai aqui do lado dele, ó. Ó a bala caindo, ó. É Joel Brava atirando em geral. É a cara dele. A cara de Bravo. É isso. A gente vê Joel Brava agora. Ele tá com cara de Bravo Daddy. Isso. É isso. Vem aí o Joel Brava, gente. Só um minutinho que tá chegando. Mas o que eu acho que essas cenas todas trazem pra gente é apenas uma coisa, Pondamentos. O que que eles queriam? A certeza de que não apenas começou o perfeito, como continuará perfeito. E, quiçá, terminará perfeito. É verdade. Nos dando a esperança de que a segunda temporada venha tal qual a primeira perfeita. Caramba, Cris. A gente não sabe nem a história da segunda ainda. Não tem problema. Não tem problema. De verdade, assim. Não tem problema. Ai, gente. Inclusive, estamos muito curiosos para ver o jogo do segundo filme. É. O filme do segundo jogo. Isso. A frase é a venas invertida. Mas eu tô amando. Tô amando ver a reação da galera. Tô amando ver os comentários. Inclusive, eu vi o Load. Load Comics. Sim. Lá no Twitter, comentando que ele tá vendo que tem uma galera enaltecendo. The Last of Us, como se tivesse criado aí uma nova era com relação às adaptações de jogos. Sim. E a galera ressaltou que a diferença é que, como live action, The Last of Us tá trazendo realmente uma nova vertente de adaptação. É. Né? Outras adaptações que foram sensacionais, por exemplo, a gente tem Sonic. Ele citou algumas outras que foram realmente muito iguais aos jogos, assim. Você não acha que The Last of Us ajuda? Porque ele já é uma história muito dramática. Então, não sei. Eu acho que ajuda. E aí, eu pego muito o rolê da adaptação, por exemplo, de Heartstopper. É. Ajuda. Porque o criador da história... Tá presente. É criador da série também, né? Alice Oseman, que criou Heartstopper, os quadrinhos e tudo, fez o roteiro e a arte da série. Então, não tem como ela inventar a roda. Assim como o Neil Gaiman no Sandman. Exatamente. Ele tá presente e foi perfeito, assim. Assim como o Neil Gaiman. Ó, ele falou, ué, a galera tá falando de The Last of Us, que quebrou a maldição. Da adaptação de jogos para telas. E aí, ele tá dizendo que a galera não assistiu, provavelmente, Castlevania, de 2017, na Netflix. Sim. Sonic, que foi pro cinema. E Arkane, de 2021, também foi. Que comentaram com a gente. Pra Netflix. Exatamente. Nesses outros, geral, falava a mesma coisa, né? Logo saiu o filme do Mario, aí voltamos nesse tópico. Isso aí. E aí, a galera falou assim, tá, mas Sonic, Arkane e Super Mario são animações. Fica mais fácil de você ser fiel quando você faz uma animação. Ó, ele já falou aqui embaixo, eu esqueci o live action de Detetive Pikachu. Então, e aí, esse daí é a referência boa de live action. É a primeira referência de live action que a galera realmente curtiu muito. Sim. Que foi a adaptação de Detetive Pikachu. Foi muito bom. Eu não joguei Detetive Pikachu, mas vi o filme e amei. Não vimos Arkane completo, mas vimos Sonic. Como jogadora de Sonic, amei também. É. Castlevania a gente assistiu e é muito legal. É mesmo. Então, assim, eu queria muito saber a opinião de vocês. Tirando essa questão de live action, animação e tudo mais, vocês acham que The Last of Us virou essa chave? Coloca aqui nos comentários. E trouxe esse novo capítulo para o mundo das adaptações de games. Cara. E aí, lembrando que teremos outras adaptações para frente, né? A gente pode fazer um compilado aqui das adaptações que já estão confirmadas e fazer um outro vídeo para vocês. É verdade. Mas tem bastante conteúdo que vem aí baseado em game e eu acho que a galera vai ter boas surpresas depois de The Last of Us. Ai, que momento de vida maravilhoso, né? Porque agora uma nova régua foi colocada, como a galera falou ontem, na live, né? É isso, gente. Eu espero que vocês estejam curtindo a nossa cobertura de The Last of Us. Contem para os amigos que está tendo live todo domingo depois do episódio aqui no canal. E lembrando que essa semana teremos vídeo de The Last of Us todos os dias. Boa! Até domingo que teremos a live do segundo episódio. Isso é de bom. Beijos! Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!